E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje nós estamos vindo com o Sound and Sanctuary Jogo de plataforma 2D sensacional, com elementos de RPG É considerado Metroidvania, por isso a gente está trazendo ao nosso canal Que a gente é focado nesse tipo de jogo, não necessariamente especialista Foi pedido por inscritos, enquanto não saem jogos desse ano A gente está vendo alguns jogos aí do passado e esse aí é disponível para Nintendo Switch, PC, Playstation 4 E eu acho que esse ano, 2019, vai ser lançado para Xbox One E vamos lá, vamos ver do que se trata Ele é um jogo que está em português Ele é considerado um Soulsvania também, porque tem muitos elementos parecidos com Dark Souls O bichinho não tem nariz A gente não vai mexer em nada Cabelo bagunçado A gente não vai mexer em nada Com exceção da classe Tem algumas classes E eu falo que a gente vai mexer Só que De verdade mesmo, a gente vai continuar com o Cavaleiro Cavaleiro Dos efeitos a gente optou aqui pelo Anel da Ganância Que ele dá um tanto mais de sal A brincadeira, vamos lá Há séculos este mundo vive em guerra Mas final... Eita, o que foi que eu fiz? Muito bem Há séculos este mundo vive em guerra Mas finalmente a paz está próxima Levaríamos a princesa até o reino do Aleimar Onde uma aliança por casamento salvaria a todos Se essa missão fracassasse, estaríamos fadados a um futuro de trevas Muito bem Nós reiniciamos o jogo Vamos ver Parece bonitinho os gráficos Dá para quebrar os objetos do fundo da tela Ei, você Estranho Embarcaram no nosso navio à noite Eles querem sequestrar a princesa Ai Para pedir no pescado Proteve a ela Vixe Chegou um cara aqui Moendo o nosso Amiguinho Ah, ele tem enrolamento Perfeito Ele também tem peso Parece Responde por peso A gente já está tomando no máximo Aqui É uma área introdutória Esse negócio de pular aqui Não está com nada Ok Nossa HP já está no fim Mas o que a gente pode fazer É se ele tem algum Não tem nada Não tem nada Uma poçãozinha Não iria mal Não cairia mal Eu quero andar aqui embaixo Olha Legal Dá para controlar a orientação com a setinha Se você vai subir a escada ou não Vamos brincando Acho que aquela ali deve ser a princesa Eu acho Um pouco funesto Profundo indisível Que beleza Muito bem Profundo indisível Olha Olha Uma pancada só Ele tem um esquema de estamina Vamos deixar assim Vamos deixar assim Se essa missão para caçar Estaremos fadados A um futuro de trevas Acordei com o som de ondas Nas pedras E soube que estava vivo Preciso encontrar A princesa Estou me Rolando nas palavras Realmente nós Acordamos aí Num lugar meio Medonho Ele tem um sistema de estamina Opa Olha lá como vai Você é só um destroço Do nafrágio Carnudo Que veio parar aqui Com o resto de nós Não é? Você vai precisar De um abrigo E de um santuário Mas para que serve um santuário Se não há fé? Tem um santuário vazio Perto da praia Você pode usá-lo Para a sua crença Me conta Você aceitou os novos deuses? O que? Tá bom Maria dos homens Cria em três divindades O rei, o cavaleiro e o juiz O rei concede sabedoria A seus súditos O cavaleiro protege Os guerreiros em combate E o juiz guia Os que mantêm a ordem Então você É um dos devotos Da trindade Sei lá Sim Como eu suspeitar Você é um devoto Da trindade Tome aqui Um candelabro Da trindade Icone da sua crença Beleza É um ativamento Nem acho ruim Como eu dizia O que é isso aqui? Ah, são instruções? São instruções São garrafas São garrafas Com pergaminho Opa Meio bruto Pegamos sal Pegamos também Um queijo Uma vela O menu é bem elaborado Vamos ver que é uma vela Não sei o que é Beleza Beleza Paciência Vamos abrir a porta E vamos ver O que tem neste santuário Tomar santuário Realmente era necessário Encontramos o santuário Ali a trindade Pegamos Acho que é gold São moedas Nossa Que burrice Apesar Aqui o que acontece Subiu de nível Nossa Precisa de bastante sal Para subir de nível Árvore de técnicas Minha nossa Olha isso Lembra Sabe o que A gente jogou um RPG Aqui já Uma árvore De habilidades Desse tamanho Até maior Como é que chamava Ah Chamava Path of Exile A gente fez até um vídeo Disso aí Bem legal Nossa Olha isso É isso aqui Que não acaba mais Tudo bem Não pode fazer nada Por enquanto Então vamos já Avançar aí Pegando sal Um baú Saquinho de sal Esse bichinho é meio esquisito Tá Vai aparecendo zumbi Nossa Credo Sem mais nem menos Vai aparecendo zumbi Tem um arqueiro ali Toma Mais um saquinho de sal Quero abrir o saquinho de sal Como faz Ah Entendi Legal Legal É igual as almas Do Dark Souls Que você pega e Usa quando Preferiu Preferiu Muito bem A gente entrou aqui Numa área Sinistra Os zumbis Aparecem Do chão Tá coletando muito gold E pouco sal Tomamos Um pouco complicado Se adaptar aos romãs Mas acho que a gente ainda tem bem Mais um saquinho de sal Mais um saquinho de sal A gente já pode subir um nível O que temos? Um zumbi aí Tinha 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 um zumbi mais frenético Cristal vermelho Vamos explorando a área A área não aparece A área aqui Não parece ser muito grande Achei legal que tudo quebra também Nem acho ruim Orelha do andarilho putre Do credo Vamos brincando Pretendo fazer só a primeira área A gente fez já mais ou menos A área tutorial O que é isso? Chutar a escada Muito bem Tocha, adaga de arremesso Tem um bichão ali Um lobo? Só tem tamanho Muito bem Pássaros Não consigo nem entender O que era aquilo Mais um cristal vermelho A gente até conseguindo fazer parkour Tem um bicho ali com machado Orelha do amor Orelha do amor Afogado Melhor o nome do livro Rapaz, a área é grande Rapaz, a área é grande Rápida jornada O que será que se faz? Cara, não tenho a menor ideia do que seja isso Cancelar a mensagem O que será que se faz? Mapa tem? Mapa tem? Não tem Acho que não tem mapa Não tomamos dano de queda Já abrimos uma outra porta aqui Mais um avanço O que está acontecendo? Já aprendi Apanhando bastante dos controles Parece que tem um bicho aqui Deu para enxergar Deu para enxergar ele através do Isso aqui é uma passagem secreta? O que é isso? Será que é tipo um bonfire? Um checkpoint? Se eu morrer eu apareço aí Tentar pulo Bom spoiler Não Eu conheço isso aí Não vou tentar um pulo E bom spoiler Não Isso é papo furado Vamos subindo aqui Medo não Você rolar O que? Hum Hum The Southern Knight Cavadeiro encharcado Nossa Por enquanto ele está lenta né? Por enquanto Uma poção Uma poção Uma poção Não Certo Muita Uma moquinha A gente tá indo bem, acho que a gente tá indo bem, ainda melhor do que a gente foi aí no aquele monstro Nossa, deixa eu descobrir nossa... deixa eu descobrir nossa manha Tomar uma poção e vamos manter um pouco a distância Morremos? Não! Agora morremos Vamos ver se aquilo vai ser obliterado, o cavaleiro roubou Nossa, perdemos todo o sal Cavaleiro encharcado, vamos ver o que a gente pode fazer contra ele Tem esse primeiro ataque que as vezes... As vezes são dois, as vezes é um Tem que manter a proximidade Tem que ver se ele dá um combo, tem que ver se ele não dá Opa! Nossa! Tomemão! Tomemão, vim! Tem que faltou regressão! Tá! Tomemão! 관�il e mantei! Será que agora... foi! A gente teve que tomar uma poção zonas, senão o frasco de vermelhão Eu nem sei o que a gente fez, mas basicamente você tem que esperar no final ele terminar o combo ou senão você não consegue concluir. E agora? E agora a gente aprende a se tomar dano de queda Tomou? Tomou dano de queda A gente depois de fazer aquela burrice conseguiu encontrar aí o nosso sal Opa! Quase que a gente tomou de novo Subiram o nível! Isso! Subiram o nível? Sim! Fazer oferenda? Comerciante de pedra O que que é isso? A gente chamou alguém para nos ajudar O sal vai aumentando O sal vai aumentando Bom, a gente investiu tudo em força, né? Como padrão aí dos nossos personagens nos jogos Só força bruta e pouca inteligência Em relação ao jogo, eu gostei, achei bastante divertido Desafiador São muitos chefes Eu agradeço Eu agradeço a indicação Bem obrigado a Sônia Patrícia pela recomendação E... Vamos ficando por aqui Vamos ficando por aqui Em relação ao controle de nossos vídeos A gente joga muitos Metroidvanias E também... Sou... 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 Souvanias Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Ó Viva amizade